Episódio 335 6 e meia no portão 3 mais 3 é 6 3 mais 6 é 9 9 menos 3 é 6 336 Vou falar-vos aqui neste domingo Domingo 9 de junho Um dos melhores domingos 9 de junho Porque depois vai ser segunda 10 Feriado Dia de Portugal De Camões e das comunidades portuguesas Aí pelo mundo Pelo chamado mundo Acabado de votar Nas eleições Nas eleições europeias Ok Ontem Ontem com um amigo meu Já estava-me a dizer que Acho que nunca tinha votado Nas eleições europeias Ou é bem É bem A correr é interessante E nem sabia Não E dizia que nem valia a pena Nem valia a pena Nem valia a pena Para Nem valia a pena Acordar de manhã Para ir Para ir Para ir Para ir para as europeias Porque não tem nada a ver Isso é totalmente errado Totalmente errado Nem que seja pelo simples facto Que tu gostes de viajar Ok E Muitas Muitas cenas relacionadas com Devolução de dinheiro De viagens Dentro do espaço Dentro do espaço europeu E tudo É muito Olha É muito Relacionado com aquilo Com quem tu votas Para Para as eleições europeias Curioso das eleições europeias Ok E não é piada O meu voto O meu voto Eu escolhi a pessoa Que eu mais gostei Que eu mais gostei De De ver No bom partido Do Guilherme Jairinhas Há alguém que eu vi assim Ok Esta pessoa aqui É gente como a gente Ok É gente como a gente Está aqui Quer ir para lá Quem não quer ir dar uma volta Para Bruxelas até A terra das batatas fritas Das waffles E assim Opá E das bolachas belgas Que na belga Que é só bolachas Portanto Vamos Vamos mandar Essa pessoa para lá Pronto E então Esse voto O voto Foi Foi escolhido Dessa forma Por falar Dessa forma Devido Devido à grande À grande organização Que é este podcast Esqueci-me De Esqueci-me De celebrar Uma data Uma data Bastante Bastante importante Dia 17 de maio De 2018 Quando este podcast Nasceu Ou seja Seis anos Já se passaram Está bem Aquilo foi seis anos Aquilo foi 17 de maio Mas depois Eu Eu parei Dois meses Acho eu E depois Regressei Com Com o podcast Das viagens Que eu fiz Das viagens Que eu fiz Em que eu fiz Paris Em que eu fiz Paris Roma Atenas Sófia E Barcelona Exatamente Voltei com os episódios Disse E depois Nunca Mais parei Portanto É Uma data Seis aninhos Ok Já está na primária O podcast está na primária O que O que acaba por ser Um bocado verdade Porque eu falo Como um puto da primária Portanto Acaba por a idade Do podcast Estar alinhado Com a Com o vocabulário Do interveniente Portanto Estamos a manter Estamos a manter Essa Essa linhagem Portanto Acaba por ser Acaba por ser positivo Esta semana Esta semana Foi interessante Porque Quando eu gravo Sempre Normalmente gravo O podcast Ao domingo Ou então Quando não gravo Aviso Depois gravo sempre Uma parte ao domingo E o domingo É sempre o local É sempre o dia No meu local De trabalho Em que normalmente Eu recebo mais habitantes Então Estatisticamente A possibilidade De me aparecer um maluco É bem maior Portanto É engraçado Que eu acabo De gravar o podcast Vou trabalhar E Nesse dia Surgem sempre Ali umas histórias Que depois Ficam Ficam a maturar Até ao próximo domingo Quando eu as conto Aqui no episódio Então Eu não sei Eu tenho aqui três São três histórias São três histórias Eu não sei se as três Eu acho que Sim Eu acho que são as três De Eu acho que são as três De domingo Eu acho que são as três De domingo A primeira Foi A primeira Foi uma repetição Ok Não foi Não chamei grávida Alguém que não estava grávida Isso já aconteceu uma vez E nunca mais Irá voltar a acontecer Mas já tinha acontecido Uma vez Que foi Estávamos assim a falar E tal No verão Chega uma altura Há sempre um problema Com vespas Com as chamadas Vespas Velutinas Mas o problema Esse é o nome científico Não é Mas Não condena-se a paixão Não é Popularmente E Não é não só popularmente Mas os meios de comunicação E tudo isso Divulgam Essas vespas Como vespas asiáticas Até aí tudo bem O problema é que Quando recebes então Ou uma família Ou um casal Vem uma miudita Dizem Ah eu também vou visitar Ah eu estive aqui Já uma vez Mas O topo da torre Estava fechado Por causa de umas vespas E eu Ah sim As vespas asiáticas E eu Ah shit A miúda é asiática E eu No momento em que eu digo Vespa asiática E a miúda tinha as feições de asiática Está bem Vamos chamar a chinesa Está bem A miúda não era chinesa Ela falava português Ok Mas Quando eu digo Vespa asiática O brilho O brilho Alguma vida Que a miúda tinha nos olhos Desapareceu Ok Para a culpa dos meios de comunicação Está bem A culpa não foi minha Muito provavelmente Aquilo Ou a miúda A miúda fala português Com sotaque do Brasil A miúda será Ou seria brasileira Ok Ou então seria do Suriname Que é um país Que faz fronteira com o Brasil E também E tem uma grande Tem uma grande comunidade Asiática E as feições As feições de grande parte Da população São as mesmas São as mesmas São feições asiáticas Bah Mas Esqueçam Foi Essa foi uma Depois A mais soft Foi Um velhote Os velhotes não pagam Os idosos não pagam E normalmente Não pagam Ok Há uns que querem dar um dinheiro Não sei o que Não pagam Um senhor Um senhor Entra sozinho Da parte de tarde E diz Ah Boa tarde Não sei o que E ele Ah A entrada é X E ele Ah eu não pago Eu tinha quase a certeza Que o senhor não pagava Não é? Mas eu não acerto Ainda não tenho esse talento De adivinhar A idade das pessoas E então Acaba por ser Acaba por ser injusto Para com a minha pessoa Não é? Tentar Tentar adivinhar E às vezes Estás sempre a repetir A mesma cena Tu dizes Ok Dizes boa tarde E dizes O preço E depois Consoante a pessoa Essa pessoa dizer Ah sim Mas olha Eu sou Eu sou idoso Sou reformado E eu Ah sim Então a entrada É gratuita Mas como o gajo Veio logo Com uma padrada De Ah eu não pago E eu Ah isso Então tem que Tem que O senhor não paga Eu assim Porquê? Ele Ah eu sou maior Mais de Tenho mais de 65 anos E eu Ah sim Tem que Mostrar Um cartão E é um cartão De idoso Não Um cartão De cidadão E eu vejo A sua idade E ele Ah mas eu sou português Ali diz que os estrangeiros É que pagam Não Não é Os estrangeiros Pagam Os residentes Ou pessoas Que nasceram Cá na Pova de Linhoso Não pagam O senhor É aqui da Pova de Linhoso Não Então o senhor Não paga Se tiver Mais de 65 anos E tem que Mostrar o cartão Normalmente Não peço Porque dá para ver Não é E depois Mete-se aquela conversa Com as velhotas E diz Ah o senhor Não parece O senhor parece Pai ter pai de 30 anos Até acho que até no domingo Também aconteceu isso Está bem Mas tento sempre Não contar muito As histórias De solução a velhotas Porque Depois essa fama Espalha-se E qualquer dia Qualquer dia Estão-me a ver A entrar num lugar De idosos E pensam que Vou fazer alguma coisa A outra história Ah o senhor Acabou por Visitar o castelo E no final Querem-me pagar a entrada Porque custou muito E eu Está bem Não quero Não aceito A última história A última história Relacionada com o local De trabalho Também no domingo Da parte de tarde Chegou um casal Com uma senhora Uma senhora Já aparentava Ter os seus 40 e tal anos E parecia Levemente Que era Fanfa Ok Mas visualmente Não era 100% Não era 100% Certeza Que a senhora Era fanfa E então Eu não ia dizer Olha é 2 euros A entrada E pronto A senhora não paga E eles iam-me dizer assim Ai porquê? Está a dizer que Não é? Estão a perceber? Então eu disse Olha é 3 euros E eles estão a pagar Pagam os 3 euros Pagam os 3 euros Eu dou os 3 bilhetes E a mulher do casal Vira-se e diz-me assim Olha A mulher me apaga E eu Diga Eu assim Hã? Eu diga A mulher me apaga E eu Diga, diga E ela Ah a mulher me é deficiente Não se vê na cara Não se vê na cara Que ela é deficiente E eu O que é que queria Que eu disse E eu Ah desculpe Devolva-me um bilhete Então Devolva-me um bilhete Que eu devolvo-lhe 1 euro Ah pá Eu não sei se Ela tinha Ela tinha aquela cena Está bem? Ela tinha aquela cena De fanfa Está bem? Mas visualmente Isso não era 100% perceptível Dava para perceber Ali Que havia qualquer coisa Havia qualquer coisa Que não estava Que não estava a funcionar Ok? Mas imaginem Se a senhora Tem algum tipo De perceção Das coisas A ouvir a irmã A dizer assim Ah Ah Não É uma mulher me é deficiente Não se nota Não se nota na cara Ou não se vê na cara Coisa absurda Fiquei Foi a primeira vez Que me aconteceu isso Já me aconteceu Pessoas de chegarem lá Com pessoas Que tinham algum tipo De limitação E que me disseram Mas disseram De alguma forma Desculpe Eu sou Sou cuidador Aqui da minha irmã Não sei o que Uma agressividade Ah Irmã é deficiente Não se nota na cara E eu Pô Parece que temos Parece que temos 10 anos E estamos a atacar A nossa irmã A nossa irmã Mas pronto Eu volto já Está bem meus putos Eu volto já De volta De volta Neste domingo Quase nove horas Quase nove horas Aí está Muito rápido Desta vez Aqui no continente O continente Às vezes Tem dessas Tem dessas Particularidades As vezes é rápido Às vezes é lento Mas Normalmente É rápido Portanto O continente Sabe bem Esperar tão pouco Deve ser esse O Lidl Deve ser O slogan O Lidl é Entras aqui Estás fodido Mas podes ir para a semana Só Demora para caralho Está bem Pronto Outra história Não relacionada Com o meu local De trabalho De trabalho Isso foi já No meu fim de semana Na segunda ou na terça Acho que foi Pessoas que passam na passadeira Levam a travagens bruscas Que levam Aquela garrafa que eu acabei agora de comprar A ir ao chão no meu carro A ir ao chão no meu carro É o equivalente A dar um mergulho Nas profundezas do mal Mas pronto Pessoas a quererem ser Cidadãs normais Em vez de irem votar Estão a fazer uma caminhada No domingo de manhã Poupem-me Está bem? Poupem-me Que eu estou aqui para trazer a verdade Ao povo português Então Na segunda ou na terça Vamos aqui já colocar Que a culpa foi minha A culpa foi minha Eu não sou como Eu não sou como certos podcasters Da pova de Lenhoso Outros, não é? Outros podcasters aí da pova de Lenhoso Que tentam fugir Que o rabo à seringa É esse o termo técnico Da multa que foi aplicada Pela República Francesa Ok Então É o condutor Vocês querem-me Querem-me pôr Que é o condutor Que tem que estar atento ao radar Ok Nós já falamos disto aqui Ok A pessoa que vai ao lado do condutor Tem que ter atenção a isso E como eu disse No episódio passado Ele avisou de alguns Não avisou de todos Não é? Então Se há um dia que eu não mato alguém Se há um dia que eu mato Eu matei alguém Estou a perceber? A lógica é exatamente a mesma Ele agora Vem aí para o seu podcast Não é? Vem aí para o seu podcast Vai tentar Vai tentar Libriar os ouvintes Com Com o seu paleio Com o seu paleio falso Ok O seu paleio Vai tentar Puxar ao coração A dizer que A dizer que Que não teve culpa E não sei o quê Mas Os verdadeiros sabem Os verdadeiros sabem Mais um a passar na passadeira Vamos Vamos melhorar isto Pô Ao domingo É que se cumpre as leis Pronto Então A culpa foi minha Como eu estava a dizer A culpa foi minha Relacionada com o seguinte Eu acho que foi na terça-feira Fui fazer umas filmagens Aí de umas cenas Aí de umas cenas Aqui da polva De manhã Fui fazer umas filmagens E Acabei de fazer um fixe Para um toxicodependente Que quer boleia para Braga Eu não dou boleias Não dou boleias Meus amigos Eu não sou o canal De youtube andamento Ok Eu não dou boleias A vida é dura A vida é dura Pronto Mas a culpa foi minha Eu fui fazer essas filmagens Fui estacionar lá Num sítio dedicado a isso Há um parque em terra Quem conhece Quem conhece a polva Sabe um dia Ali no centro E então Eu estacionei Procurei um local de sombra Porque A temperatura estava muito alta Estava muito calor E fui ao ginásio Fui ao ginásio Na voa Tudo top Eu chego ao carro E reparo Eu não acredito Eu bloqueei um carro de sair Aquilo tinha uma árvore E a árvore estava a fazer sombra E eu estacionei atrás de um carro E esse carro Tinha a frente bloqueada pela árvore E a traseira bloqueada por mim E eu não acredito Cheguei lá Estava lá o miudito Já com a mãe Esse senhor Nossa O carro Está aqui o meu filho Eu saio tipo lá Uma em vinte E ele estava lá E tipo Deixou uma menos um quarto O meu filho saiu agora de trabalho Para casa Não sei o que E eu É isso Eu estava assim Tipo a pedir desculpa Olha Peço desculpa Olha Foi mesmo sem querer Mas Essa minha culpa Não pode ser toda colocada Na minha pessoa Porquê? Porque Quando eu estaciono Eu tenho quase a certeza Eu tenho quase Não posso Não posso aqui afirmar Mas Com 100% de certeza Mas eu tenho quase a certeza Que Alguns dos carros Que lá estavam Não estavam Quando eu estacionei E algum desses carros Também bloqueava A saída dele 50% da culpa Era minha Mas Alguns carros Que estavam ali Eu acho que não estavam Quando eu estacionei Eu não pude Afirmar muito isso Obviamente Com a Com a Com a senhora Porquê? Num carro ao lado Estava uma senhora Dentro do carro Eu pensei assim Eu pensei assim Se eu Pegar muito disto E dizer que a culpa Era dos carros Que estavam ao lado Eu ia dizer Naná Eu já estava aqui Quando eu estacionei Aqui o carro Deste senhor Não estava Portanto Estou a perceber Eu decidi Decidi fazer o O olhar Do filme Do gato das botas E A senhora Estava a dizer Ah Eu Evitei de chamar A GNR Evitei de chamar A GNR E eu Deixar aqui Um papel no vidro Eu Deixo papel no vidro O que é que Não é correio Foi Genuinamente Sem querer Não foi Na maldade De De querer prejudicar A vida de alguém Ok Isto foi Aquela sombra Era uma savana Ok Era uma Ali era a selva A sombra Era o lago Onde Todos iam beber Eu quis ir beber Aquela sombra Estava um calor do caraço E não queria E não queria Entrar depois no carro Como se fosse um micro-wandas Ou um forno Essa culpa é minha Os maus Os maldosos Vão dizer que sim E vão tentar E vão tentar Sujar o meu nome Como já é habitual Os verdadeiros Os verdadeiros Vão 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 dizer Olha Acontece O importante é ter saúde Que depois Foi o que não me aconteceu Porque depois Na terça Nesse dia Depois foi jogar pádel E pus-me a goeme No fundo das costas Se isso também está relacionado Com a idade Provavelmente Mas eu acho Acho genuinamente Que foi um bruxedo Que essa mãe e o filho Me lançaram Ok Aliás o filho Que estava O medo estava Visivelmente nervoso Quando não sei o que Eu lhe disse Desculpa Ele falou Ah está bem Está bem Quer exatamente O que eu diria Está bem Não confrontava Dizia Ah está bem Está bem E ia embora Genuinamente Foi sem querer Ah pá Mas eu como dizem Eu dou a cara Segunda-feira Não meia a escola Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Não meia a escola Sexta-feira Não meia a escola É assim Recomendações Recomendações Desta semana Temos Na música Destroy Boys Com a música Boy Feel Que está porreira Música Depois Os Bar Itália Que vêm estando A paredes de couro Com a música The Only Conscious Being In The Universe Também está fixe Depois Los Bitchos Que também vêm A paredes de couro Com a música Don't Change Também está porreira E os Limperatrices Que também Vêm em paredes de couro Lançaram um álbum Mas ressalvo aqui A música Anyway No audiovisual Recomendo Netflix Recomendo A série Band of Brothers Que já era uma série Que eu queria ver Há algum tempo Mas nunca tinha Puxado isso Como foram Os 80 anos Do dia D E como Quando nós fomos A Normandia Mike da Silva Voltou a falar Sobre isso E eu Então Puxei E foi ver Ainda não acabei 10 episódios Se não estou em erro Muito porreiro A outra série Que não são 10 episódios São 8 É Nem um de mais Ou nem uma mais Também da Netflix Recomendada Pelo ouvinte Que tem nome Tem nome de Cabeleireira De Gerais do Minho De Gerais do Minho E Parei no terceiro episódio Não sei se tenho Vontade de ver mais Aqui o FI Chama série espanhola Que leva A uma cena Que acontece Alguém Numa escola Séries espanholas E escolas Estão a dar muito É tudo E depois é tudo Colégios privados Vamos para o público Para o público Isto não acontece Está bem Mas pronto Estamos aí Estamos aí Na Ronda E vamos ver E vamos ver Vamos ver se acaba Vamos ver se acaba A série Mas ela é porreira A série é porreira A série é porreira Nem uma mais Pessoal 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 a trabalhar No domingo Para além de mim Quer se me dar um abraço A esses guerreiros Por falar em guerreiros Já que falamos em música Guerreiros foram as pessoas Que foram ao Primavera Sound No Porto Que terminou Então no sábado à noite Ontem à noite Começou quinta Sexta E sábado É um festival interessante Eu fui lá no ano passado E como só foi um dia Para ver o meu puto Kendrick Essencialmente Não vivi toda a experiência Do festival De ir aos três dias De ficar Ou ir e vir Todos os dias Pá A parte do piso De quando chove bastante Que ele fica Uma lama autêntica Pá Que não é nada bom Não é nada bom Para o festival Acho que eles deviam Deviam rever isso Devia ser um dos pontos Principais Uma das preocupações Principais a ter Depois Como é que ele fica Junto da praia Não é Mais uma vez A meteorologia Ali acaba por ser Pode ser mais agressiva À noite é um bocado frio Mas isso Isso faz parte O frio é Aí O frio é difícil De organização Poder fazer algo Porque é frio Mas não é um frio Ao ponto de Ser Uma temperatura negativa E que é necessário Oferecer cobertores Ou Ou oferecer Outro tipo de cena Para combater o frio Pronto É um chá quente Ou o que o pessoal Está a entrar em hipotermia Não é isso Mas a meteorologia Ali Ventos E não sei o que Traz sempre Traz sempre problemas Este ano Foi Supostamente Ao palco Vodafone Que não é o palco Principal Mas é E o segundo palco Tinha três Acho eu E a três ou quatro Não sei O palco Vodafone Sofreu com isso E num dos dias No segundo dia Quase todas Todas as bandas Não Quase todas foram Canceladas Menos a primeira banda Que depois Atuou no fim No fim Depois de Lana Del Rey Atuaram Os bracarenses Muto Pá Uma coisa absurda Porque A dupla de DJs Francesa Justice Os Justice Acabaram por cancelar E eles Na página do Instagram De eles Disseram Disseram Que eles estavam prontos Ou seja A mandar aquela Afinatada Não foi A culpa não foi nossa A estrutura que eles têm Para o concerto Apesar de ser uma dupla De DJs Mas têm Muitas luzes E muitas merdas Acabava por Pôr em perigo A estrutura do palco E então Para Prevenir Acabaram por Remediar E cancelaram Então A grande parte Dos concertos Desse palco No dia de ontem Também acabaram Por cancelar Uma artista Também Ethel Kane Mas essa Por Essa por Motivos de saúde E no dia anterior Então Também acho que A Kim Petras Também estava Também estava doente Isso também são Coisas difíceis De De controlar Mas São coisas que Acontecem Todos os anos Naquele festival E o festival Parece que está mal e suado Dificilmente Eu irei alguma vez Os três dias Primeiro porque O preço é absurdo O preço neste momento Eu não Acho que está Próximo Eu agora não sei Quais é que são Os preços praticados No Noza Live Mas é perto Dos 200 euros Ok Perto dos 200 euros Três dias Acho que está 175 euros Os três dias Acaba por ser Acaba por ser Um valor Um valor Difícil de dar Ok Porque Normalmente Tu dás Esse valor E agora Vai acabar o festival Nos próximos dias Há os bilhetes Early Bird Que tu compras À chegas Sem saber Sem saber Quem é que vem No próximo ano Ok Eu já fiz isso Por exemplo Para Paredes de Cora Mas Paredes de Cora Tem essa parte Em que Eu sei que vai sempre Alguém que eu gosto Ou vai Alguém que eu Sei que vou Gostar Vou conhecer E vou gostar E no Porto Isso também pode acontecer Mas Como a época do ano É diferente Eu ainda não tenho Tanta liberdade De horário De poder ir ao festival Ir e vir todos os dias Apesar de ser perto Apesar de ser perto Também é longe E então Ia ser extremamente cansativo Trabalhando no dia a seguir Portanto E eu já não tenho Essa Predisposição Para tal Está bem Conheço muito o pessoal Que foi O pessoal gostou A parte dos cancelamentos Claro que não E foi Foi curioso É um festival É um festival interessante Que eu recomendo irem Mas Tentem saber Tentem perceber o cartaz Ir os três dias Ir os três dias É É lixado É uma boa experiência É um festival de cidade Nós já vim no parque Da cidade do Porto Que havia um Pulmão Na cidade do Porto Acabou um pulmão De natureza Na cidade do Porto Mas É Fica Fica complicado Fica complicado E E é É ver É ver É ver o que É ver o que O que vem para o ano E o que vem para Paredes de Cora Que Neste momento É assim O festival Grande que eu vou Tenho o bilhete Tenho o bilhete Comprei o kit Para o Rock 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 no Rio Febras Em Bariteiros Em Guimarães E de um momento Acho que Não vou a mais nenhum Está bem Mas eu já volto Agora Volto já Está bem Volto já De volta Antes de irmos para o assunto Final O assunto Final Relacionado com o Euro 2024 Que se aproxima aí Que Começará No dia 14 De junho Na sexta-feira Com a Alemanha A defrontar a Escócia E então Qual é que é este Penúltimo tema A Póva de Lanhoso Mais uma vez Esta semana Foi atacada Pela Pela língua portuguesa No programa No programa No programa Eu disse que era Da primária De seis anos No programa Joker Apresentado por Vasco Palmeirinho Um gajo Super aleatório Sem ser da Póva de Lanhoso Ok Portanto não havia Qualquer tipo De ligação Dessa senhora A Póva de Lanhoso Estavam a falar De jogos olímpicos E Que agora Estes iam ser em Paris E que o homem Tinha o sonho Em tanto De trazer os jogos Olímpicos Para Portugal E ele claro O centralista Falou lá Ah não Claro Os jogos olímpicos Já podem ser em Lisboa As infraestruturas Ele não sabe Como é que funcionam Os jogos olímpicos Porque Os jogos olímpicos Este ano São em Paris Mas A sede É em Paris Mas Surpreendam-se Há provas Que não vão ser Não vão ser Não vão ser Realizadas Em Paris Está bem? Porque Paris Atenção Não tem mar Ok Não tem mar Então Há provas Por exemplo Que Não podem ser Realizadas em Paris Mas outras também Mas pronto Estirei esquecendo Esse facto Vasco Palmeiren Disse assim Ah mas Eu acho Mais engraçado Se fosse fora Assim Dos centros urbanos Tipo Jogos Olímpicos Da Póvoa Do Lenhoso Antes de mais Antes de mais Vasco Palmeiren Muito obrigado Por Te lembrares Lembrares aqui Da região Não é? Aqui do Minho Do Norte Portugal E da Excelência Que a Póvoa De Lenhoso Tem em tudo Mas não é Póvoa do Lenhoso É Póvoa De Lenhoso Ok? Isto é neutro É pronome neutro Ok? É de Lenhoso Não é Do Lenhoso Quanto mais Seria Póvoa Dos Lenhoso Que era A terra Terras de Lenhoso Era assim Era assim Que era conhecido O pessoal Vem com a Póvoa Do Lenhoso Quando Póvoa É de Varzinho É de Varzinho Não é do Varzinho Ou Póvoa Do Santa Iria Não Aí já é Póvoa De Santa Iria Não É Póvoa De Lenhoso Depois no programa A seguir Falam da Maria da Fonte Não é Quem Quem é que manda Construir a estátua Que está presente No Jardim em Lisboa Eu ia-me reventar Se eu for Ainda bem que Ainda bem que Eu não me meto Nesses programas Porque Tenho três medos O medo é Errar a primeira pergunta Segundo Errar alguma coisa De história E terceiro Errar alguma coisa Sobre a Póvoa De Lenhoso E era uma vergonha Autêntica E eu tinha que mudar De terra Não é algo Que eu queira E isso Dois dias seguidos Do Joker A Fá na Póvoa De Lenhoso E depois Eu sou do podcaster Da Póvoa De Lenhoso Que Que não quer Dar o peito Às balas E assumir a culpa Falou que No novo podcast Que é Rostos Ou retratos Do Euro Vão pesquisar Isto não é Aqui na informação É que eles falam Um a um Sobre as histórias Dos jogadores De futebol Da seleção Fala do Diogo Costa Que o Diogo Costa Jogou na casa Do Benfica Da Póvoa Do Lenhoso O que É uma história Porque falam disso De ele e do Vitinha Ambos Ambos que vão A seleção Essa história Querece De confirmação Ok Essa casa Do Benfica Da Póvoa Do Lenhoso Não 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 Como é que eu dei de dizer Não Ao existir Ou ao existir Como que o futebol Formador Não joga Na Póvoa Do Lenhoso Ok Tem apenas o nome Mas eu acho que joga Em Braga Se não estou em erro Portanto Querece Essa informação Querece De confirmação Porque até Até o momento Ninguém Ninguém Questionou Isso ao Diogo Costa Por exemplo E partem logo Do princípio Que ele começou a jogar Foi no Foi no Porto Ok Pronto Voltando agora Voltando então Indo para o último tema Que acaba Também tendo esta ligação À seleção portuguesa Eu tive Estava a falar Com um amigo meu Sobre a seleção E comecei assim A pensar Ok Os jogadores Da seleção São de onde? E há uns anos A presença De jogadores De jogadores Fora dos grandes Centros urbanos Era Era raro Ok Era raro Ou então Nasciam E logo Muito cedo Iam para um clube Para um clube maior E acabava Por ali Estar ali À volta de Lisboa À volta do Porto E então eu fui ver Todos os convocados E fui ver Foi ver então O que é que O que é que O mapa Nos dizia E então Viou Costa Nasceu na Suíça Ok Ele depois Veio para o norte do país Aqui para a região do Minho Do norte Está bem? Mas Nasceu no país Filho de imigrante Está bem? Depois Suíça Pronto Já sabem Suíça Conhecida por Pelos queijos Pelos Chocolates Pelos imigrantes Ah E depois Era uma questão Também que se podia fazer Odio Costa É se ele era Agora está-me a falhar Exato Se ele era Migros Ou era Cup Em termos de supermercado Porque é algo É algo que diferencia Muito aquilo Que é nascer na Suíça Depois José Sá Aqui de Braga Ok Aqui de Braga Aliás Mesmo Ali próximo Mesmo de Braga Será ali Será ali por Mesmo próximo Mesmo arredores Arredores de Braga Depois Rui Patrício Rui Patrício é de Leiria Ok É terra que não existe Há um castelo Há um estádio Que quase ninguém joga lá Há Pois é É terra É terra da Omnicord Records Que tem vários artistas Porreiros Como First Breath After Coma E a Surma Cumpse para todos Ou seja Ali um bocado A zona centro do país Está bem E Até vou Vamos ver Espera aí Espera aí Vamos aqui Vou aqui abrir Vou aqui abrir o mapa Está bem Aqui abrir o mapa Apenas para estar a falar E tentar perceber Mentalmente Sem anotar Deu Costa Suíça Deu José Sabraga Rui Patrício Ali em Leiria Está bem Depois António Silva Viseu Ok Viseu O que é que eu conheço de Viseu As pessoas falam-se Viseu Não é que dizem Viseu Que a cidade Tinha Dos melhores Índices de qualidade de vida De viver em Viseu Portanto Porreiros E que tem rotundas Pai Que tem lá um shopping Como é que chama aquilo Pai É isso que eu conheço de Viseu Está bem Conheço mais coisas Mas pá Daniel Pereira É da Guiné-Bissau Está bem Da Guiné-Bissau Veio cedo para Portugal Depois jogou no Benfica Depois saiu do Benfica Foi para o Parma Depois regressou ao Porto Mas pronto Eu é da Guiné-Bissau Pelo menos é o que diz na net Atenção Para aí Vamos aqui Ainda vou ser Ainda vou ser Atacado Não Vamos aqui ver Vamos aqui ver Ele nasceu em Bissau Em 91 Exatamente Aham Exatamente Exatamente Ele nasceu em Bissau Está bem Pronto Depois é que se naturalizou o Português E pá Ainda bem Faz falta Já fez mais Mas ainda faz falta Depois Gonçalo Inácio Almada Não é Ali Logo ali Margem Sul Ok Ali já Setúbal Está bem Depois João Cancelo No Barreiro Também margem Sul É não é Se não é Passa a ser Barreiro Depois Nelson Semedo Lisboa Começa aqui Já vamos aqui Com Com três jogadores Seguidos Ali junto A Lisboa Nuno Mendes Sintra Continua ali À volta De Lisboa Depois O meu puto Pepe De Maceió No Brasil Ele veio cedo Para Portugal E tem uma história curiosa Que ele Em Portugal Chega com muito pouco dinheiro Compra um cartão Para fazer uma chamada À mãe Não tem dinheiro Pede comida Ao senhor No aeroporto E ele oferece-lhe Sem cobrar nada E a partir daí Ele diz que queria Representar Portugal Pá Se a história é verdadeira Muito bem Depois Ruben Dias Amadora Mais ali Continua ali À volta de Lisboa Ok Bruno Fernandes Maia Ali à volta do Porto Ok João Neves Lá para baixo Patavira Ok Portanto Afastado Afastado De tudo Depois João Padinha De volta à Lisboa Mateus Nunes Nasce No Rio de Janeiro Mas depois Vem para Portugal E em Portugal Fica Ali por Lisboa Portanto Mais uma vez É o que eu vos digo É essa Essa O local onde tu O local onde tu nasces Acaba por te facilitar Vamos aqui ver Nasceu aí no Rio de Janeiro Mas depois acabou Por se mudar Certo Para Portugal Com 13 anos Junto com a sua mãe Duas irmãs E o padrasto Que é português Para a cidade Da Iriceira Iriceira Em Mafra Está bem Mas ali Eu ia à volta Ok Ali à volta Depois Ruben Dias Santa Maria da Feira Não é que Já pertence a Aveiro Se não me engano Mas ali à volta do Porto Vitinha Santo Tirso Ok Também ali à volta do Porto Bernardo Silva Lisboa CR7 Crescendo Ronaldo Madeira Claro Ok Portanto mais também afastado Mas depois vem muito cedo Para onde? Para Lisboa Depois Diogo Jota Porto Ali no Distrito do Porto Ali à volta Francisco Conceição Ali também no meio-meio Em Coimbra Depois Gonçalo Ramos Lá para baixo Para Olhão Ok João Félix Junta-se ao seu amigo António Silva Em Viseu Depois Pedro Neto Viana do Castelo Ok É o jogador Mais a Norte Excluindo O Diogo Costa Da Suíça Mas Em Portugal Continental Nascido em Portugal Continental Ah Em Portugal É o jogador mais a Norte Pedro Neto E depois Rafael Leão Almada Ou seja Ali à volta de Lisboa O que é que é curioso De Há aqui vários distritos Que Pelo menos Visto aqui assim De relance Por exemplo Vila Real Não tem jogador nenhum Bragança Não tem jogador nenhum Guarda Não tem jogador nenhum Castelo Branco Porto Alegre Évora Beja Faro tem Não é? Tavira Exato Olhão Exatamente Setúbal tem Lisboa tem Santarém Não me parece que tenha Não Leiria tem Coimbra tem Aveiro tem Viseu tem Porto tem Braga tem E Viana do Castelo tem Portanto O que é que é curioso aqui? É curioso Perceber que É a dualidade De um país Que é pequeno Ok? Um país que É estreito Com o interior Nem devia ser considerado Interior Porque é muito rápido É muito rápido Chegarmos Chegarmos De Oeste a este Em Portugal É muito rápido Ainda por cima Com as estradas E as autoestradas Que temos É fácil Chegar Essa noção de distância Nós temos Uma noção de distância Diferente Mas É rápido Ok? É rápido E perceber que Jogadores Por exemplo Aqui Viseu Que é Colado ao Porto Mas Viseu que tem António Silva E João Félix Obrigados No caso João Félix Ainda passou Um bocadinho Para o Porto Mas depois Obrigados A irem Para Lisboa No caso Do Benfica Que o chamou Mesma coisa Com o Gonçalo Ramos E o João Neves De saíram de Faro E foram para Lisboa Ok? Mesma coisa Desde miúdos O Danilo Pereira Pronto Depois vem para Portugal Mas Acaba também Por vir de longe O Cristiano Ronaldo Igual Ok? Portanto O Diogo Costa Mesmo que venha Não sabendo a história Da família Se Ele veio Acabar para Portugal Por causa do futebol A família veio para cá E então Ele seguiu aqui o futebol Mas É curioso Um país pequeno Um país Com essa dualidade Porto-Lisboa Com essa polaridade Entre Porto e Lisboa Que acaba por atrair Acaba por atrair Para aí Os talentos do futebol Que depois Representam Representam a seleção Acho isso Acho isso curioso E acho curioso que Todos Esses Esses distritos Que Fazem Fronteira Com Espanha E não têm Acesso À costa Beja Évora Porto-Alegre Castelo Branco Guarda Bragança E Vila Real Não tem Não tem Nenhum jogador Que nasceu lá Na seleção Acho curioso isso Quando depois Todos os distritos Que tenham Acesso à costa Têm Ter jogador Na seleção Há Conceição de Viseu Conceição de Viseu Acho isso curioso Pronto Foi esse Um dado informativo Eu costumo fazer Uma cena sobre 2024 Sobre os grupos Todos Mas este ano Não me deu vontade De fazer Também Não me deu vontade De fazer E que isso Dê sorte A Portugal Porque eu não fiz Em 2016 Que ainda não fazia Nada desta porcaria E correu bem Depois nos outros Anos fiz E correu mal Portanto Vamos Se porventura Durante Durante o Euro Me der vontade De fazer alguma coisa Sobre os jogos Vamos falando disso Está bem Aliás até posso Exato Se me der mesmo vontade Até posso fazer tipo Um diário do Euro Está bem Uau Vocês precisam muito disso Estão a Estão a Estão a apelar Por isso Está bem Eu faço mais É por vocês Está bem Eu faço É por vocês Não é por mim Beijinhos Está bem Beijinhos Vou trabalhar Que a minha vida Não é isto Até para a semana Tchau 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 Tchau